6.390 pacotes de fumo falsificado, uma carga avaliada em torno de 20 mil reais que estava à venda dentro de uma tabacaria do setor sudoeste aqui em Goiânia. A polícia militar, através do COD, desencadeou uma operação no intuito de averiguar supostas práticas de vendas de produtos para consumo em atacadistas. Foram averiguados em três delas, sendo que em duas foram feitas autuações em relação à sonegação de débito, onde cerca de 80% da mercadoria delas não possuía nota fiscal e a terceira foi encontrada em produtos falsificados. Teve uma pessoa conduzida, a pessoa responsável pela tabacaria, ela chegou a dizer algo para vocês? Ela vai responder? Sim, a pessoa conduzida, ela já tem passagem, tem antecedente criminal com registro de porte legal de arma de fogo, vai ser autuado de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e por falsificação. Qual que é o perigo desse tipo de material? A gente fala de fumo, fumo já não faz bem a saúde, mas é uma carga que não se sabe o que tem dentro daquele conteúdo. Exatamente, é um produto para consumo e como tal deveria passar pela vigilância sanitária. E no caso, não se sabe a procedência, muito menos a qualidade do seu conteúdo. Exatamente, é um produto para consumo e como tal deveria passar pela vigilância sanitária.